Manceba Nossa Essa aí já abriu o cagabão em cima do bezerro E o Severo? Sem vergonha do Severo Tinha um gancho pra poder Pra tirar da corda do pescoço dela? Não tira com esse pau aí não, né? Esse aqui não tira não, né? Aham É Tem um pau Ah não, acho que tem um bambu Tem um bambu ali, mas tá podre Amarelinha 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 Tá bem? Amarelinha Tá bem? Amarelinha Tá? Amarelinha Amarelinha Tá? Tá? Aê Ó Dá uma negacia Ah, ela tá com a cisma com outro bezerro ali Ela já espremeu ele na parede lá Agora foi dar uma cabeçada nele Ela tá cismada com o bezerro da outra vaca Depois eu vou botar Eu queria que saísse só aquela lá pra eu botar no tronco pra eu dar uma injeção, velho Na... Saísse o quê? Só aquela lá Saísse pra onde? Pra que lado? Pra lá Tá, vou abrir lá então Abra lá só ela, não deixa bezerro nada não O pior é ir comigo aqui, não sei se ela vai querer Mas a tronqueira tá fechada Aham